Com o Adriles, ó, entendeu? Ó, o Roque Drigo mandou, Adriles tem coragem, esse tem bolas no saco Eu nem tinha lido Adriles, Jorge, o que que tu faz da vida, pelo amor de Deus? Fora, fora... Eu não consigo enxergar você, eu não consigo enxergar você como um ex-BBB, mano Eu não consigo, eu não consigo te ver assim, mano Eu sempre fui escritor, né, negão? Eu sempre fui jornalista, fui escritor, enfim, estudava Eu sempre fiz mil coisas, nunca parei num lugar só Você é jornalista mesmo? Eu sou jornalista de formação De formação? Então ninguém vai poder dizer pra você que você é jornalista e você tem que ser imparcial, tal que nem falavam com o Caio? Não existe imparcialidade jornalística O cara que fala que eu sou extremamente objetivo e imparcial é mentiroso Tá querendo que você caia no conto do vigário Todo mundo tem uma convicção, uma percepção de mundo, uma ideologia, alguma maneira de enxergar as coisas E isso reflete na política, na vida pessoal, em tudo Agora, o que é assim? Por que o Brasil tem essa palhaçada, então? Porque, primeiro, no Brasil, todo mundo, todo mundo não A mídia inteira é de esquerda Aí todo mundo diz que é isentão Todo mundo diz que não é Mas aí... Mas nos Estados Unidos não é assim Exatamente As emissoras lá são declaradamente Exatamente Eu sou de esquerda, eu não gosto do Trump Eu sou de direita, eu fecho com o Trump Você pega o editorial do Wall Street Journal, do Le Monde, em Paris Eles falam, olha, eu sou do cara de esquerda A gente é de direita Lá o D. Econo, a gente é liberal Então você sabe com quem você está falando e com quem você está ouvindo É no Brasil que tem essa palhaçada Que todo mundo sabe que a maioria da mídia é lulista, é petista, é simpática ao PT A universidade nem se fala É, a universidade... Não, a universidade está louca Se o Lula pisar no pescoço da mãe dele, ele tem alguma razão Mas não sei, entendeu? Mas é isso, eu acho assim, não tem problema nenhum Quem pensa diferente em mim Quem mandou essa frase foi o Brizola É, foi Não foi o Brizola? É o que eu falei lá hoje E eu aprendi com a Drillis Falou? O Brizola pisaria O Brizola falou que o Lula pisaria no pescoço da mãe Dois anos depois era vice Ele era vice dele Você viu o que é política? Afe Maria, viu? Deixa eu ler mais um super aqui rapidinho A Drillis Ah, foi o primeiro que falou se você recebe ainda no Morning Show E tem mais um aqui Eu brinco Eduardo Miguel Você é ótimo Eduardo Miguel, Drillis e Negão, vocês são top Sabe o que eu acho engraçado, Drillis? O que você está falando É o que eu sempre digo aqui Que é o óbvio A gente não está contando uma novidade, Drillis do céu A gente não está contando uma novidade Eu acho muito louco assim Eu quero falar uma coisa aqui Que eu já falei em off com o Drillis Mas batemos mil pessoas Olha, você é outros 500, hein? Tranquilo Tu tinha aumento o salário do Drillis, viu? Aumento o salário Aumento o salário Eu quero que você saiba de uma coisa Eu fiquei super feliz A primeira vez que o Drillis Ele substituiu o Caio Não lembro, acho que foi uma caganeira Que o Caio teve, não lembro Entendeu? Foi uma dor de barriga lá Que ele só come mato Colocaram veneno É, colocaram alguma coisa na água dele E eu mandei uma mensagem para o Drillis Liguei para ele E falei, mano Pela primeira vez eu entendi Quando um inscrito diz para mim assim Mano, negão Eu me sinto representado por você Quando você fala Porque de verdade, mano É assim O pessoal acha, Drillis Eu só posso achar Que você me representa Se você for um negão grandão Tem que ser negão e grandão Tem que ser muito parecido Entendeu? Eu não consigo enxergar assim, mano Isso aqui é bacana de você Eu não consigo, mano A representatividade, cara Não é por cor Não é por sexo Não é por orientação sexual Esse pessoal que fica se vitimizando Que às vezes até é vítima mesmo Mas cria sectos Cria grupinho fechado Não, aqui é só gay Aqui é só negro Aqui é só mulher Aqui é só trans Isso só causa divisão A verdadeira legitimação da representatividade É isso que a gente tem Questão de afinidade, caráter De personalidade De princípio moral É isso que rege Exatamente a integração E a comunicação entre as pessoas Hoje Isso é maravilhoso Só causa separação É lógico, mano É que a gente A gente veio de um tempo Entendeu? Onde não tinha essas palhaçadas Entendeu? Onde a gente se resolvia Onde a gente Exatamente Ou a gente sentava e conversava Ou a gente virava as costas E acabou Não, sabe o que é? A gente virava E era assim Eu virava as costas para você E pronto Cada um vive a sua vida Um certo tipo de movimento Pseudo progressista Hoje que tem muito Encara assim Se você é homem Macho Hétero Branco Você já nasce escroto É O julgamento, Alessandro Tem que ser individual Se o cara é escroto Ele pode ser azul Roxo Vermelho Amarelo Cinza Pode ser mulher Pode ser viado Pode ser o que ele quiser Se ele for mau caráter A gente vai condenar Com mau caráter Mas o problema é você Fazer como se quer Esse pseudo progressismo Hoje que é condenar Todo um sexo Todos os homens são canalhas Todos os brancos são canalhas Todos os trans são bacanas Todas as mulheres são lindas Maravilhosas São sempre vítimas Assim, você não precisa explicar Porque esse negócio é ridículo Isso faz com que Essas pessoas Fiquem tipo mais fracas Entendeu? Fiquem fracas Que tem de homem fresco Criei ódio e ressentimento Outro dia O menino aqui Mandou uma mensagem pra mim Pô, negão Que da hora, mano Assim, porque eu tenho vários vídeos Sobre polícia militar e tal Pô, negão Por sua causa Eu passei no concurso e tal Mas só vacilei Porque eu fui reprovado No exame físico Ao invés de eu chegar no carro E falar Não, amigo Não esquenta Você vai passar Eu falei Moleque do caralho Para de frescura Exame físico Aí eu fui lá E fiz um monte de barra Pra ele ver 40 anos Vai treinar Você tem de ser infeliz Você tem que exatamente Estimular as pessoas Isso As pessoas hoje Estimuladas Tem até um meme na internet Que eu acho do cacete O menino chega pro pai Pede um negócio Aí o pai fala Qual é a palavra mágica? O menino fala Eu me sinto ofendido É isso, cara Se você se coloca No lugar de vítima Você ganha tudo Você ganha tudo, mano As pessoas tem que entender Que a vida é uma bosta Mas e depois Se você não cobrar Dessas pessoas É isso que eu me conformo Porque vão cobrar É tipo essa coisa De você querer tirar A masculinidade do homem Porque o pessoal Põe essa coisa Macho Eu falo várias vezes aqui Não é porque você tem um pinto Que você é macho Tem muita mulher aí Que é mais macho Que muito homem Entendeu? É diferente uma coisa da outra Mas não Aí aquele cara Quer ser protetor Ele quer ser Os homens que me assistem Adrílis Quantas vezes eu já não falei isso A gente não só ama Nossas mulheres A gente protege A gente admira A Clédia do caralho As mulheres que me assistem Que eu chamo de mulheres pé duro Entendeu? Mulheres pé duro Mulheres que pisam no chão E tal Terremoto Tá ligado? Essas são as mulheres A gente quer proteger A gente quer estar do lado Exatamente Mas não Agora a gente é os machistas Adrílis do céu É ninguém confunde Mas não existe masculinidade Com machismo Exatamente As características Que são mais ou menos masculinas Como virilidade Força Proteção Energia Você correr atrás das coisas Que você quer Isso Empendedorismo São vistos como Ah coisa do machista Que quer dominar Que quer transformar a mulher Num objeto Não E esse infernismo é o contrário Você quer proteger a mulher Não é querer dominar ela Claro que tem um cara Que é escroto É Misógino Mas a questão é Mais uma vez É confundir Colocar tudo na mesma vala O criminoso escroto Que é ciumento Possessivo Que bate mulher Que o cara quer proteger Você diz Um ator da Globo Falou uma coisa nesse dia É Dos valores masculinos Não Você é machista Porque minha mãe Criou os filhos juntos Ah a mulher dela Foi macha pra caralho Também Entendeu Isso não quer dizer Que a mulher Exatamente Não tem as qualidades inerentes De uma boa mãe De uma boa pessoa De um bom caráter Mas o problema é que hoje Parece que você quer castrar A masculinidade Aquilo que a gente voltou a falar Você condena toda a masculinidade Todos os homens Como se fossem canárias Escroto Uma vez Pra você ter uma ideia Uma vez Dois inscritos Um casal gay Me parou e disse assim Negão O que eu mais gosto Nos seus vídeos É que você não trata a gente Como fracos Exato Por que os gays São tratados como fracos Abrir eles do céu Não faz sentido A força hoje Está exatamente No poder da vitimização Quem é mais vítima Quem é mais Você foi violentado aqui Você foi abusado aqui Você foi enganado aqui Negão Vamos ser sinceros Todo mundo passa perrengue na vida E não é Até quem é rico É rejeitado Ou é broxa Ou tem um problema psicológico Se você ficar equacionando Quem tem mais problema Não sei Aqui o preto tem mais problema Aqui a mulher tem mais problema Aqui o gay tem mais problema Todo mundo fica chato E sempre tem uma hora Em que eles ficam em xeque É ué Entendeu Eu até brinquei Vítima preferencial Eu sou mais vítima Isso Minha vida é pior do que a sua Eu sou mais vítima